Fala aí pessoal, tudo bem? Michel Miki aqui do canal Geração Inverter. Matheus Moura. Já faz um tempo, tá? Ou melhor, um bom tempo que eu queria gravar sobre essas parafusadeirinhas aqui. A gente chama de parafusadeira de baixo custo, né? Parafusadeiras ou furadeiras de baixo custo, tá? No caso eu tenho duas. Por que eu demorei para fazer esse vídeo? Porque eu precisava testar. Hoje eu já tenho elas há praticamente três anos. Vai depender muito do seu uso. Você tem que entender qual o seu uso. Você quer uma parafusadeira para começar um trabalho, para parafusar madeira, para fazer furo em madeira, ou até mesmo o que nós usamos aqui, que é abrir e fechar muita carenagem de máquina, essas parafusadeiras aqui para mim dão conta, são o suficiente, tá? Então, sim, ela vale a pena dependendo, tá? Do seu uso. Não vou mentir que hoje essa daqui que é uma parafusadeira que nós adquirimos que é da Vonder, é uma de 12 volts comum, tá? Ela só tem uma velocidade. Qualidade dela em si de construção, ela é toda de plástico. Mas ela não dá conta. Só sumiu aqui os torques, né? A tinta que tem aqui. Acabou sumindo, mas como a gente está habituado a trabalhar com ela, a gente sabe onde tem que colocar. Hoje ela tem uma folga na parte do mandril, mas eu vou falar para vocês. São três anos usando todos os dias. Basicamente todos os dias. Descascando, hein? Sim, e eu parafusei muita madeira com parafuso colocando a seco mesmo, sem fazer furo. Então, eu utilizei muito essa parafusadeira. E ela ainda está funcionando até hoje. A bateria já começou a dar sinais de desgaste, mas eu falo para vocês, compensa sim pelo custo-benefício que é essa parafusadeira. Se você não vai furar parede, não vai ficar colocando parafuso 15 ou tirando parafuso de alto torque. Tirar roda de carro, né? Fala aí o que tu já fez com ela. Olha, eu já fiz de tudo. Para furar chapa, porque ela tem a função parafusadeira. Já alarguei furos sem utilizar a broca para abrir guia, né? Nem chapa mesmo. Fizemos muito suporte também de alumínio, né? Muito suporte com ela. Próprio suporte, coisas utilizando a madeira, né? Que são as nossas bancadas, são os nossos estantes. Foi tudo feito com essas parafusadeiras, tá? Essa daqui, que é uma outra, eu vou deixar as duas na descrição do vídeo lá, os links de onde nós compramos, tá? Essa daqui é uma parafusadeira marquinha Chevrolet, tá? Essa daqui é a que tinha melhor torque. Essa daqui também já tem sinais de desgaste, tá? Essa daqui não sumiu os numerozinhos de torque dela. Essa aqui ainda tem, tá? Ainda está funcionando, só que o barulho dela já está meio estranho. Provavelmente o carvão dela, as escovas, já estão no fim. Mas eu ainda vou abrir pra fazer manutenção, porque ela, essas parafusadeiras nos servem bastante. Bom, se você teve interesse em comprar, adquirir uma parafusadeira dessas daqui de baixo custo, na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links. Se não tiver, talvez, essa parafusadeira de baixo custo desse modelo aqui, eu vou deixar de outro, que vai te servir também muito bem. Porque a gente já testou as parafusadeiras e funciona, tá? Isso aí você pode ficar tranquilo. Senão não estaria há três anos com a gente aqui, ó, lascando o pau. Então eu vou deixar aí no link pra você, só você clicar e dar uma olhada lá nos produtos, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, aquele like, dá aquela moral pra gente, tá bom? Se não for inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.